Bom galera, esse foi meu vídeo 3.1 Se inscreve no canal, manda pra quem vocês quiserem aí, seus amigos Volta, falei errado Se vocês quiserem, foda né Vou colocar esse corte aí Bom galera, entrei nesse ódio já com uma mentalidade de que A parte mais importante do ódio é o Remo Porque se você for pensar comigo aqui Se você fechar as duas voltas de Remo, 120 calorias Vai ficar em torno de 5 minutos e meio a 6 minutos no Remo Isso é praticamente metade do ódio Então eu já sabia que a parte mais importante E a mais desafiadora do ódio seria o Remo Então o cara que Rema bem vai melhor Eu não sou um cara que Rema bem Mas eu sei que a minha vantagem é ficar em todo o resto Com a Soul Up, no Toast do Bar, ou a Balfareira né É meio igual pra todo mundo, que a maioria vai fazer um Broker Mas eu ia tirar vantagem no resto Então a minha mentalidade que eu entrei nesse ódio é a seguinte Era fazer o possível no Remo Acelerar no resto E depois tentar me manter no Remo Foi com essa cabeça que eu entrei no Ódio I'll be the last one left when the lights go out I'm down to one last breath, but I can't stop now We all fall down sometimes, yeah, but that's just life So cross my heart and hope to die, baby, I was born to Fight the fear when I feel like dying I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it But some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar That ain't gonna stop me cause my grind's contagious I'll do what it takes to turn passion to pages And if I go down, I'ma do it on my terms And every single problem brings a lesson that I learned For the darkest nights when things seem so broken It's hard to shine, but I still try I'll be the last one left when the lights go out I'm down to one last breath, but I can't stop now We all fall down sometimes, yeah, but that's just life So cross my heart and hope to die, baby, I was born to fight Baby, I was born to fight Baby, I was born to fight It's hard to be yourself down a lonely road I try to find my way but don't know where to go It's hard to see your friends, tell them adios When you known I'm awful like forever, now you're just a ghost Ain't no way to sugarcoat it, shit, I feel alone Been single for a decade, doing me is getting old I don't pick up on the phone rings, too busy recording Industry ignores me, but I keep on going Cause I know you got my back, I got you too No matter what the situation, we gon' make it through I'm a fighter, not a quitter, they can say that I'm a sinner Cause they love to hate the winner, but I'm never gone You're the last one left when the lights go out I'm down to one last breath, but I can't stop now We all fall down sometimes, yeah, but that's just life So cross my heart and hope to die, baby, I was born to fight So cross my heart and hope to die, baby, I was born to fight O ramo, eu procurei, já tenho isso em príncipe na minha cabeça Por causa de treino, de experiência Mas eu sei mais ou menos qual pace que eu posso colocar Que não vai me afogar Mas também não vai me deixar pra trás Porque assim, tipo assim, vamos supor É um 70% da sua força máxima Então, tipo assim, é um pace pra mim Rui 300 Rui 400 no máximo É um pace que eu sei que eu não vou sair do ramo Achando que eu podia ter dado mais Mas também não vou sair afogado Esse é o pace ideal pra começar o UD Tostubara é algo que eu sou bom Então eu procurei fazer uma série grande pra começar Depois quebra as menores Então eu fiz 25 pra abrir Escansei 10 segundos 10, 8 e 7 A bola tem que ser um bro Não pode quebrar Se quebrar tem que ser uma quebra muito rápida Mas 40 é um número que Praticamente todo mundo consegue fazer Clean, clean 1 em 1 Eu acho que a segunda determinante do UD é o clean É o quão rápido você consegue fazer esses clinks Eu achei que eu fiz rápido Mas óbvio, sempre pode ser mais rápido Só que eu já tava bem cansado ali no clean Então de 1 em 1 Tentando fazer sem enrolar Soltou, pegou, soltou, pegou Quem consegue fazer isso rápido Também sai numa vantagem O ring Eu abri com uma série de 9 Fiz 9 6 e 5 Também é algo que eu sou bom O ring é uma facilidade minha Então eu resolvi abrir com uma série grande também E retorno do remo? Sobrevivência Faz o que dá Pra mim, Victor O que eu acho que foi só remo O quão inteiro você sai do remo E o quão inteiro você chega no remo Eu remei ali no meu limiar mais ou menos 1.400, 1.350 a ida Só que você quando sai do tosco baixo Já tá bem cansado Então o cara que tem facilidade Que rema 1.400, 1.500 Fácil Esse cara vai ganhar o odd Não tem como Então o risco é dizer que é um odd pra cara grande Por mais que uma suave seja uma Uma determinante Quem tá no nível elite faz uma suave de qualquer jeito O cara não vai travar Mesmo sendo grande E ele vai chegar com muita vantagem lá Do que os caras pequenos E aí, teoricamente O tempo que ele perderia numa suave Ele ganhou no remo Só que a fase final do odd É de volta no remo E aí, o cara que é maior O cara que tá mais inteiro Ele vai remar muito bem Eu na volta 61.200, 1.150 É muito ruim O cara que vai pegar 1.300, 1.400 Vai embora E esse cara consegue chegar no tons do bar de novo Vai mais devagar do que vocês acham que estão indo Então, tipo assim Você pensa Caraca, eu já tô devagar Não, vai mais Bom, o odd é longo Quando você chegar nos 10 minutos Você vai estar azedo E aí, se você Tiver começado muito forte Você vai parar E aí, se parar É pior É muito melhor você Devagar e sempre Do que Dar um tiro e morrer Porque esse tiro Provavelmente vai acabar ali Por volta dos 8, 9 minutos E aí, você tem mais 5, 7 minutos de odd E você vai estar exausto Não vai conseguir fazer mais nada Então, vai bem devagar Comece devagar Bom, galera Esse foi meu vídeo 3.1 Se inscreve no canal Manda pra quem vocês quiser Aí, dos seus amigos De volta, falei errado Se vocês quiserem, é foda, né? Vou colocar esse corte aí Rapidinho, rapidinho Bom, galera Esse foi meu vídeo 3.1 Se inscreve no canal Manda pra quem vocês quiserem Manda pros seus amigos Pega essas dicas Usa essas dicas No odd de vocês Que vocês vão se dar bem Eu garanto Tamo junto Bora I'll be the last one left When the lights go out I'm down to one last breath But I can't stop now We all fall down sometimes Yeah, but that's just life So cross my heart And hope to die Baby, I was born to Fight the fear When I feel like dying I'm trying to fly high But I'm not a pilot Can't deny it Some days I feel idiotic Just a product Of a system Where you're lucky Just to make a dollar That ain't gonna stop me Cause my grinds can take just That ain't gonna stop me But I don't want to stop me